Bom dia pessoal, vamos agora falar mais um pouquinho do grid tie, o começo de nossa automação. Qual seria o uso normal do microinversor, do inversor grid tie? Ele é fabricado para que você venha direto com o acoplamento da placa nele. Ele dá uma gama de tensão, você pode colocar de entrada de 22 até 60 volts de corrente contínua. E para ele dar os 600 watts, lógico que você tem que colocar mais de 600 watts em placa nele. Tipo, uma configuração perfeita se eu fosse ligar as placas diretamente nele. Então, duas placas de 335 watts, daria 670 watts. Nós temos a perda na produção, ele nunca vai pegar esse 670 de entrada e vai converter para 670. Existe uma perda no circuito eletrônico, mas o que mais se aproximaria de desempenho nesse inversor seria pelo menos um 670. Que a gente já teria calculado os 10% de perda de conversão e ele transformaria para uns 600 watts de injeção. Só que nesse caso aqui, não vou colocar nenhum painel nele. Esse aqui vai ser ligado diretamente no banco de baterias. Ou seja, se eu fizer essa ligação direta no banco de baterias. Na placa solar, iniciou o dia, começou a produzir, ele começou a injetar. Terminou o dia, final da tarde, parou de entrar a energia das placas aqui na entrada, ele para de produzir. Praticamente, ele se gerencia sozinho. Mas no banco de baterias, não. Quando eu ligo ele no banco de baterias, ele sempre vai tentar extrair o máximo dentro da voltagem fornecida para ele. Se eu consigo aqui, com os 40 volts, gerar os 600 watts. Mas aí, com a voltagem de um banco de baterias, como eu já fiz um teste aqui com 28 volts, com amperagem suficiente, ele gerou mais de 500 watts. Porém, se eu não fizer nenhum tipo de automação, ele vai consumir esse banco de baterias até o voltagem de desligamento dele. Quando baixar para menos de 22 volts, ele para. Só que aí você já esgotou seu banco de baterias. Durante a produção máxima solar, não tem problema. As placas estão lá carregando o banco e ele está usando. Mas aí vem o finalzinho da tarde. A placa, a produção solar já vai caindo até zerar. E ele vai continuar ligado. Se você esquecer, ele vai desgotar seu banco de baterias. E para que não ocorra isso, o que a gente vai fazer? Vai iniciar a automação dele. Com essa plaquinha aqui, de controle de carga. Eu escolhi essa plaquinha por quê? Porque o chaveamento dela, eu vou usar o próprio interruptor do microinversor. E essa plaquinha vai ser ligada no banco de baterias. Vou configurar aqui para quando ela atinja o banco, quando atinja 25 volts. Ou seja, 12,5 de cada bateria, ele desligue esse relé, que vai estar ligado em paralelo com essa chave. Essa chave você vai deixar desligada, na posição desligada. E vai puxar dois fiozinhos e vai ligar aqui na entrada do relé. Normalmente aberto. Porque quando ele verificar que essa tensão chegou em 25 volts, ele vai desconectar esse chaveamento aqui do relé. Fazendo automaticamente que o grid tie desligue. E aí você já tem a automação do seu sistema do grid tie. Com uma plaquinha dessa aqui, você já consegue fazer com que ele não esgote seu banco de baterias. Eu poderia usar esse chaveamento do relé para, ao invés de precisar abrir o grid tie e puxar um fio aqui do interruptor nele, eu poderia usar o relé para chavear o fio que alimenta o microinversor? Nesse caso, não. Por quê? Porque essa placa aqui possui um relé que tem uma capacidade limitada de chaveamento. O relé dessa plaquinha, ele chaveia cargas até 10 amperes. Como o consumo de um inversor desse, quando ele está produzindo a sua máxima potência, chega a mais de 20 amperes, você danificaria o relé. Ou seja, então, como é um relé de baixa comutação até 10 amperes, eu precisaria do dobro para comutar a tensão de entrada, então, nós preferimos usar ele para comutar o interruptor. Que aí ele desligou o interruptor, pronto, cessou a produção. E a corrente dele em vazio é muito baixa. É miliamperes, ou seja, não teria problema dele ficar conectado às baterias e o controle ser apenas no interruptor. Veja, pessoal, aí o grid está já desmontado, bem facinho. Tirou os quatro parafusos de um lado e do outro, essa tampinha, ela desliza. Ela é encaixada aqui por baixo, quando tirar os parafusos, ela desliza. Aí você tem acesso fácil. Ele é bem robusto. Se a gente for olhar aqui a composição, ele tem 10 diodos rápidos. Tem 6 MOSFETs de potência. Usando, além da carcaça, como dissipador, ainda vem com dissipador interno, para reforçar a refrigeração. E ele tem um controlador MPPT dentro dele, para fazer o máximo ponto de potência rastreável. Ele aproveita o máximo da energia de entrada, dos painéis ou do banco de baterias. Ele é muito completo. Muito bom. Mas o que a gente vai utilizar aqui, é simplesmente a gente vai pegar o interruptor liga-desliga dele, e vai soldar dois fiozinhos em paralelo, e vai colocar aqui para fora. E esses fiozinhos vão vir aqui nessa plaquinha. Vou fazer a solda, vou fechar, para a gente continuar com a automação do grid tie. Mais um pedacinho aqui, pessoal, só para mostrar como ficou o fiozinho aqui, soldado em paralelo com a chave. Aí nós vamos pegar agora esse fiozinho aqui, passar por essa abertura, deixar ele fora, para fazer a ligação no relé. Simples assim, veja, duas soldinhas ali no interruptor, paralelo, vai para o relé, para fazer a nossa automação. finalizando a nossa automação aqui do grid tie, pessoal, vamos ver como ficou. Aqui nós temos o barramento da bateria, positiva e negativa, as duas baterias em série, nosso banco é de 24 volts, e aí, na plaquinha, nós temos aqui, a alimentação da plaquinha, e a referência. Esses dois conectores, podem ser interligados, porque você pode fazer, alimentar a plaquinha, com a mesma tensão de referência da bateria. A plaquinha pode ser alimentada, com tensão de até 40 volts. E aqui, seria o local, onde ele faria a leitura, da tensão, do banco de baterias, para poder fazer o chaveamento, ou não do relé. Então, você pode utilizar, o mesmo bornezinho aqui, da referência, o mesmo da alimentação de bateria. Foi o que eu fiz. Só fiz um jumper, desse, conectou para esse. Positivo e negativo, positivo e negativo, estão interligados. E dele, ligados aqui, o fio negativo, o negativo, no negativo do barramento, o positivo, no positivo do barramento. Aí a placa já está alimentada. E aquele fiozinho, que a gente soldou, em paralelo com o interruptor do grid tie, ele vem aqui, para a entrada do relé, na posição normalmente aberta. Tem a normalmente fechada, e a normalmente aberta. E aí, quando, pela manhã, o banco de baterias, atinge uma voltagem, que eu considero como carregada, ele, liga o relé, e aí, o grid tie, passa a ser alimentado. E quando, ele verifica, que essa tensão, já está baixa, e aí eu configurei, para 12.5, se eu não me engano, ele vê que o banco de baterias, já está descarregando, e aí, desliga, o grid tie, como ocorreu agora. Ele, verificou que a tensão, já estava baixa, final de tarde, já usou bastante, e a produção, quase nada, e aí, ele já desligou, automaticamente, o grid tie. Não vou entrar, a fundo, na configuração, dessa placa, porque eu vou fazer, um videozinho, um videozinho, só para mostrar, a configuração, dessa plaquinha, de automação, como você configura, os valores, a entrada. Aqui só foi, para finalizar, a automação, do grid tie. E essa automação, pode ser feita, não só, para a inversor grid tie, qualquer inversor, dá para fazer, esse tipo de automação, com essa plaquinha. Aí eu vou gravar um video, só sobre a configuração, dessa plaquinha. E aqui finalizou, a nossa automação, desse grid tie. Em breve, vai ter um video, sobre esse novo quadro aqui, que é um quadrozinho, a parte, só do, de grid tie, que fica aqui, anexo, ao sistema do off grid, de um sistema de backup. Aí cabe outro video. Mas aqui, só para finalizar, a automação, como ficou. o grid tie, alimentado, diretamente, ao banco de bateria, só passando, o positivo, por um disjuntor, negativo, vai direto, no negativo, do barramento, da bateria. O positivo, passa por um disjuntor, de proteção, e vai para o barramento, positivo. Fica em stand by, com alimentação, nos bornes, onde seria, a placa solar. e o interruptor, que liga e desliga, fica na posição desligado, e quem vai controlar ele, é o relé da plaquinha, que vai fazer a comparação, da tensão. Se a bateria, estiver carregada, alimenta o grid tie. Descarregou, ele desliga o grid tie. Valeu pessoal. Uau.